Na volta do programa agradecendo a audiência de vocês que nos assistem Nas noites amapaense aqui pela TV Tantos são os lugares que nos assistem, né? As nossas reportagens, aqui é rabeta, motor rabeta Corre que é uma maravilha Corre uma maravilha Ó, essa aqui é a estrutura de madeira, vocês estão vendo aí E essa outra aqui já é em estrutura de... Alumínio Alumínio, ferro, tudo misturado, junto e misturado Né? Agora, todo o cuidado é ao sair aqui Pra quê? Pra não tomar um tombo Quem é o maior? Você senta aí, Batinho Não cair, eu vou tentar passar Com calma, segura Passa bem devagarzinho Mais pra cá, tá bom Vou levantar aqui Não vai, Batinho, passa Passa você que é menor, vai lá Vai, vai, um por um Isso Por que tu vai por aí, Batinho? Vai, meu Vai lá, Batinho Vai lá Vai segurar a corda, né? Espera aí Deixa aqui, deixa aqui Deixa aqui, tudo é É mais rápido Deixa mais rápido Esse negócio Prendeu Olha como é que ele é Amarra lá a corda Não pode apertar muito Pra não Prendeu aí o cabo? É, é isso Prendeu o cabo? Não, não prendeu E a maré já tá baixando, né? A maré já tá vazando Já tem um certo Vamos descer aqui Opa, cuidado Tipo o menino lá emprestar A extensão lá dele A gente vê um filme aqui fora Quem matou o morto A gente vê aquele filme lá Quem matou o morto E uma bala pra dois Vamos lá Vamos descer aqui Com calma O problema de descer aqui é o seguinte Não sei se é a idade ou é o peso Olha os dois Vou tentar descer Lava aí Tudo bem Lava aí Lava aí Ligou a luz Prendeu com calma aqui E apoia aqui nesse Pronto Mais aqui Com calma Onde ficou bom agora Beleza Ele tirou açaí vizinho? Tirou? Uns dois cachos? Por aí Olha a beleza Mais gestoso Ele já está batendo açaí já? Ele está desbulhando Ele está desbulhando É isso? Ah tá Olha bonito aqui o terreno Né? Ei vizinho Boa noite A parabólica dele Ele já tinha mostrado A energia solar dele Aí bacana Né? Já tinha mostrado a energia solar E daqui dá pra mostrar? Tu põe lá em cima pra mim Por favor Vamos lá assistir Quem matou o morto O nome do filme Trouxe uns filmes pra molecada Aqui dá um visual melhor Não dá vizinho? Não dá? Esse que é o engar de metro É Mas ele já está bom pro consumo ou não? Não Tá quase Ele é fácil de dar Tem que Então abre aqui da baixinha Porque a joelha aqui Ele virou em cima Ela quebrou Olha pessoal Isso aqui que eu comento Que é O engar de metro Que pra de longe O bicho parece uma cobra Né? É o engar de Qual é a época do engar de metro? Olha a época do engar de metro Esse aqui ainda não está bom Não Como é que tu sabe quando ele está bom? Só de Ele fica um pouco amarelo a casca dele Já está batendo Ah tá Amarelo um pouquinho? O que? Então novembro já está Ou dezembro? É novembro agora Já De outubro Já deu muitas aqui Ah é São duas de engar de metro Olha bacana E é muito bom Nunca tinha provado engar de metro Olha aqui Bem na cabeça do trapiche Né baixinho? Olha aqui a beleza do lugar Né? Olha Beleza aí Não está muito na cabeça do trapiche Olha lá Olha aí Bonito Aí ele tem engar de metro Ele tem engar de metro O que é que ele tem mais? É esse aí é o engar de metro Esse aqui é o Que está pequenininho ainda É o engar de metro Muito Eu achei uma delícia Nosso querido tio Saudoso Antônio Zusa E tia Conceição Era aqui A gente vinha Com a mamãe Saudosa mãe Dona Itelvina Nos bons tempos Na lancha Lacerda Filho Eu lembro daqui Da época que vinha Na lancha Lacerda Filho Pra cá Que é lá Eu estou lembrado Bacana Vamos ao apoio cultural Rapidinho estamos de volta É pai bola Tá? É É com arte aqui pela TV E quem está assistindo pela internet No canal YouTube No Arte TV Aí tem que colocar a data A data é o seguinte O programa é de segunda a sexta Pela internet no canal YouTube Quando estiver no YouTube Digita Arte TV São dois T's Mudo Não tem a letra E Não tem a letra E É Arte TV Mais um dia, mês e ano Que você quer